Como eu combinei com vocês, essa semana a gente vai conversar um pouquinho sobre o peso e composição corporal. A primeira coisa que eu acho legal a gente falar é que muitas vezes eu escuto é chega pra mim e fala assim, no trio eu comecei a fazer a prescrição alimentar e o treino direitinho mas meu peso não tá baixando, pelo contrário, às vezes eu percebo o meu peso aumentar. A primeira coisa que a gente tem que pensar é, quando a gente ganha massa muscular a gente aumenta glicogênio dentro do músculo e cada grama de glicogênio aumentam 4 gramas de água. Logo, nem todo o peso que você tá vendo na balança a mais significa que você engordou. Por isso que a gente sugere avaliações periódicas, por isso que às vezes usar a balança de bioimpedância por isso que avalia uma avaliação física na academia para poder determinar quantidade de músculo e de gordura. Então, não fique sempre vinculado ao número que dá na balança. Isso não é representatividade, principalmente se você está treinando, ok? Contudo, se você não está treinando, apenas está verificando o seu peso de forma aleatória isso sim, pode ter relação com o que você comeu, pode ter relação com a função intestinal pode ter relação com o período menstrual. Então, vamos combinar assim? Não dá para ficar surtado da balança não, tá bom? Vamos observar essa variação da composição corporal e entender o que você está fazendo e o que isso está representando no seu peso e na sua composição corporal. Tudo bem? Nada de pesar todo dia. Tchau!